Hello! I am Ricardo Filgueira. You know you are a Portuguese teacher and today you are going to learn a very useful expression. How to say it's a good thing in Portuguese. Ainda bem que você está aqui para me ajudar. Ainda bem que amanhã é domingo. Ainda bem que eu não fui surfar. O tempo estava horrível. Ainda bem can also be translated as I'm glad. Ainda bem que acabou. Ainda bem que você não se machucou. And that's all for this video. Subscribe if you are new here, leave your like and activate the notifications. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!